Compartilha aqui a tela com vocês. Pronto! Ai, meu Deus! Gente, não dá pra falar. Tá bom, Guglo. O Guglo tá falando aqui, essa reunião está sendo gravada. Eu falo três aí já. Vamos orar pra começar, né? Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigada, porque o Senhor nos ensina o tempo todo que a gente consiga melhorar em todos os aspectos, tudo o que é necessário. Nós estamos aqui com o coração disponível a ouvir a Tua Palavra, a melhorar o que é necessário, porque sabemos que Tu és o único caminho, a única verdade, a vida realmente que nós podemos viver, que nós podemos alcançar. Então, esteja aqui quando nós começar a aula, abre o nosso entendimento, esclarece as nossas dúvidas com base em Tua Palavra, e que a gente venha Te honrar e glorificar com os Teus ensinamentos em nosso coração. Em nome de Jesus, que tudo que for falado aqui venha cair em boa terra no coração dos meus irmãos, assim como caiu em meu coração, porque o Senhor trabalhou em mim primeiro para que eu pudesse conversar com os meus irmãos sobre isso. E continue nos tratando, Senhor Jesus, que a gente venha ouvir e praticar, e que na semana, no mês, em todos os anos da nossa vida, a gente possa lembrar como é bom escolher as nossas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amém! Estou ansiosa. Gente, hoje é a nossa aula 8. Nós acabamos uma série. Nós começamos falando em janeiro, sobre nossa identidade, depois falamos sobre Cristo, sobre Deus, a identidade de Jesus, de Deus, os atributos deles, e agora nós vamos falar sobre coisas da nossa vida, o que ajuda na nossa vida. São séries de três em três, de três em três assuntos. Tudo bem, Adriele? Bom dia, seja bem-vinda. Então, de três em três assuntos, nós vamos fazer uma série. E nós vamos começar hoje com a língua, que é uma coisa absurda. Está escrita em sua palavra que ela é um fogo, na palavra de Deus. Então, vamos lá. Eu amo quando você está animada assim. Eu estou muito animada. Veja bem. Vamos comigo, vamos mergulhar nas escrituras hoje. Veja bem. O que a Bíblia diz sobre a língua? E por que eu estou tão animada assim? Porque isso consome os nossos dias, e a língua nos tira de apuros e também nos coloca em apuros. Ela tem esse poder. E eu também não estou animada apenas por causa disso, mas porque às oito da manhã eu tomei um desse. Um energético. Então, eu já estou mais energético. O que a Bíblia diz sobre a língua? Olha o que está escrito em Provérbios 21. Tudo bem, gente. Vai chegando. Evelyn, eu estou vendo pessoas entrarem aqui. Bom dia. O que a Bíblia diz sobre a língua? Provérbios 21, 23. Cuide da língua e fique de boca fechada. E você não se meterá em apuros. Faltou um E ali. E você não se meterá em apuros. Por que que continuamente, às vezes, acontece alguma discórdia, algum mau entendimento, alguma mágoa, alguma frustração? Sempre é. Pensa comigo aí. Sempre é porque alguém falou alguma coisa. Ou porque você disse alguma coisa. Só isso. Se você pensar bem em todas as brigas, pode ser com quem for. No trabalho, na igreja, em casa. Sempre é porque alguém falou alguma coisa. Porque se não falou nada, não teria acontecido. Não. Às vezes, é o que a pessoa faz também. Mas, na maioria dos casos, faz e fala alguma coisa. Tudo bem, Leonay? Seja bem-vinda. Já começamos aqui. Sobre o que a Bíblia diz sobre a língua, né? Então, sempre é... Ai, eu ouvi falar que ciclano falou alguma coisa. Não sei quem falou alguma coisa. De mim, não. Do outro. Ai, você vai lá e fala pro outro que alguém falou dele. Pra quê? Eu tive boa intenção. Não. A sua boa intenção tem que ser em relação a você. A sua boa intenção tem que ser se preservar. Porque você não... Você tem que... Antes de falar, você tem que abrir um leque e pensar nas possibilidades. Assim. Se eu falar tal coisa... A pessoa tá falando contigo. Aí tu pensa. Se eu falar tal coisa, é provável que aconteça isso. Se eu falar dessa forma, é provável que aconteça isso. Se eu falar desse jeito, é provável... Eu falei isso pra minha amiga ontem. Pra uma amiga. Pensa em todas as possibilidades do que se pode acontecer ao você abrir a boca e comentar sobre determinado assunto. Porque depois que você fala... E dependendo pra quem você fala... Você não terá mais controle a partir dali. Então, primeiro... Tudo bem, Gleidia? Seja bem-vinda. Então, primeiro, você tem que se colocar nessa situação. O que acontecerá se eu falar isso? Eu me meterei em apuros, como está escrito aqui? Tudo bem, Alessandra? Bom dia. Eu me meterei em apuros, como está aqui? Cuide da língua e fique de boca fechada. E então, você não se meterá em apuros. Olha só. O que está escrito em Tiago 3. Se vocês quiserem abrir comigo aí... Está escrito assim. A língua é comparada a um leme, né? Eu coloquei. Veja a seriedade de falar só o que é necessário. Veja bem. Gente, preste atenção nisso aqui. Meus irmãos... Tiago diz. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Pois nós, os que ensinamos, seramos julgados com mais rigor. Ou seja, se você ensina alguma coisa, entenda que você sofrerá as consequências disso. Mas vamos continuar. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Fatos, pecadores, né? Bate aqui. Soquinho. Somos todos pecadores. Mas se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Isto é, aquele que controla a língua está muito mais perto da perfeição de ser parecido com aquele que é perfeito, que é Cristo. Estamos chegando. Vem comigo. Seríamos perfeitos. Capazes de nos controlar em todos os sentidos. Ô gente, se controlarmos a língua, nós somos capazes de nos controlar em todos os sentidos. Vamos continuar. Por exemplo, versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, nós podemos conduzi-lo para onde quisermos. As rédeas. Você coloca lá, você põe na boca dele e ele vai para onde você quiser o cavalo. Não é assim? Versículo 4. Observem também que um pequeno leme. Olha o tamanho de um navio, gente. Um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Para onde o piloto quer. Mesmo com ventos fortes, mesmo que ao seu redor, o que ele está dizendo aqui? Mesmo que ao seu redor tenha muitas brigas, muitas discórdias, muitas fofocas, você pode direcionar para um lugar bom. Porque a sua língua é um leme. Então, você escolhe aqui. Ou você é fogo, ou você é água. Ou você inflama, ou você apazigua. A sua língua é um leme. Assim, versículo 5. Também a língua é algo pequeno. Que profere discursos grandiosos. Veja bem, gente. Eu escrevi aí. O que você fala, direciona as conversas. Pense nas possibilidades antes de você falar. A palavra branda, desvio furor. Mas a palavra dura, suscita a ira. Gente, o cuidado ao falar não é cuidado apenas com o outro. É cuidado com você. E essa aula é sobre isso. É sobre o outro, também é. Mas eu estou falando de nós. Nós precisamos entender que o que sai da nossa boca pode arruinar a nossa vida. Ou pode abençoar a nossa vida. A sua conversa, o que você escolhe sair da sua boca, é tão importante que ela pode definir os seus caminhos. Ou o resto do seu dia naquele dia. Ou o resto da sua semana. De vez em quando, em algumas situações, definem o resto da sua vida. Porque Jesus, ele perdoa nós, perdoa as nossas falas, perdoa o que fazemos. Mas tem gente que acaba sendo fofoqueira e ela acaba sendo vista como fofoqueira por anos. Por anos, o tempo passa, 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 ela pode até mudar. Mas para mudar uma fama de fofoqueira, meu amigo, até mudar uma fama de fofoqueira, eu acho que é uma das piores famas. A pessoa vai ser vista como... Ela pode até mudar, mas ela sempre vai ser lembrada um pouco. Até que você mudando, 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 aí você consegue construir uma boa reputação em cima disso. E Deus vai limpando, vai tirando, vai guardando. As pessoas vão vendo a mudança e falam Caramba, ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Ela falava de tal forma, hoje não fala mais. Mas só Deus é capaz de fazer isso. Deus te ensina e aí você entende. Você é humilde o suficiente para falar Poxa, eu preciso me calar. Aqui, vou mostrar para vocês. Aqui no meu escritório, eu tenho isso daqui. Como é que vira essa câmera? Vou virar assim. Ah, sim. Eu tenho isso daqui, tá vendo? Isso aqui são conselhos que eu digo para mim mesmo. Um dos conselhos que está aqui, vou tirar aqui, é esse aqui que está escrito. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. E um desses aqui está escrito, para de falar, Letícia. Para eu sempre lembrar. Eu sento aqui e olhar e falo. Para de falar, Letícia. Para de falar, garota. Vamos pensar melhor? Letícia, seja mais cordial. Letícia, o que você fala, as pessoas podem magoar. Você, às vezes, tem o poder de definir o dia daquela pessoa. Porque, dependendo do que você fala, a pessoa fica pensando naquilo o dia todo. E quem somos nós para fazer isso? Às vezes, a pessoa não sabe lidar. Nós precisamos cuidar de nós. E cuidar do outro. Nós somos responsáveis pelo outro? Sim. Quem não se acha responsável pelo outro, tem a síndrome de Caim. É uma pregação que eu fiz há alguns anos atrás. A síndrome de Caim. Quando Abel sumiu, o senhor foi lá e falou, Caim, cadê teu irmão? E Caim falou, acaso eu sou responsável pelo meu irmão? É. Você é. Tá escrito em 1 Coríntios 10. Depois vale a leitura em casa, tá? Sobre isso. Então, você é responsável pelo outro? Porque você está falando e você precisa ter, sim, responsabilidade sobre o que você fala. Não é jogar palavras por aí e falar assim, ah, eles que lidem com isso. Não. Isso é egoísmo. E aí, tu tá pecando. Tanto quanto o outro. Olha aí. Que bacana. Então, o que você direciona aí, o que eu falo pra você, eu falo pra mim. Porque antes o senhor fez assim, ó, Letícia. Fala a boquinha. Letícia, melhora nisso aqui. Letícia, é por esse lado aqui. E eu precisei ser humilde pra falar. Senhor, coloque a sarça ardente na minha boca da mesma maneira que o senhor colocou em Isaías. Porque eu sou uma mulher de lábios impuros. Eu não tenho vergonha. De confessar isso. Eu tenho humildade pra isso. Pra falar assim, cara, senhor, eu preciso melhorar isso. Às vezes as minhas palavras não são brandas. E eu preciso que seja. Me ajuda nisso? Então, hoje, a nossa conversa é sobre essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo com a nossa boca. Porque isso define como será a nossa vida. Pelo que você quer ser conhecida? Eu quero ser conhecida pelo quê? Veja bem, vamos continuar. Olha só, eu quero fazer uma aula, eu acho que eu vou continuar essa aula semana que vem, porque é muita coisa pra falar. Nós estamos falando sobre a boca hoje. Isso tudo que eu falei se escrituou em Tiago 3. Eu coloquei lá no início. Versículo 5, olha lá. Vejam como uma simples fagulha é capaz, gente, de incendiar uma grande floresta. E entre todas as... Vem comigo aqui. Atenção. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe. Ai, caramba. Então, quer dizer que eu não sou só corrompida pelo meu irmão? Não. Pelo outro, não. Jesus falou. O que contamina não é o que entra na boca. É o que sai dela. Hum, que bacana. O pai está falando com força. Olha só. É o que sai da boca que contamina. Ai, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não... Certo. Mas você também não pode falar como um escarnecedor. Olha aí. Corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira. Pois o próprio... Não, peraí. Ateia fogo a uma vida inteira. Pois o próprio inferno... Não, que isso. O próprio inferno a acende. O ser... Gente, vocês entenderam o quanto é pesado isso aqui? O próprio inferno acende. O fogo da língua. A nossa língua, ela pode proclamar o inferno ou o céu. O que será que estamos proclamando por aí? Fogo? Ou água? Porque está escrito que... A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Oh! Meu Deus, está fresquinho agora. Jesus acabou de clarecer meu entendimento sobre isso. Porque enquanto eu estava fazendo a aula, eu não tinha pensado nisso. Olha só o que ele estava falando agora. O inferno, gente, são chamas de fogo. Chamas de fogo também, né? Está escrito em Apocalipse. Chamas de fogo. Será aquele que diz... Está escrito em Mateus 5. Aquele que diz que seu irmão é louco, que é... Queimará no réu do fogo do inferno. Então, no inferno tem fogo. A língua é o fogo. Mas a voz de Deus... Não estava escrito que a voz dele é como a voz de fogo. Está escrito que é como a voz de muitas águas. E o que a gente tem que ser? Parecido com o inferno? Ou parecido com o Cristo, gente? Olha aqui no versículo 7. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal. Ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável. E perversa. Queia de veneno mortífero. Às vezes... Versículo 9. Louva nosso Senhor e Pai. E às vezes... Amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. Assim, benção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago diz. Meus irmãos, isso não está certo. Letícia, entenda, Letícia. Isso não está certo. Domingo, louvar o Senhor. Louvou o Senhor. Aleluia. Vão em paz, meus irmãos. Receba aí que a graça, as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Aí você dá amém. Virou as costas. Saiu da igreja. Chegou em casa. E almoçou e jantou os irmãos. Amém. Às vezes, louvo ao nosso Senhor e Pai. Eu, gente, eu também preciso mudar isso. Está escrito em... Acredito que é a primeira cor em 5.13. É. Acho que a primeira 5.13 ou 5.17. Vou pesquisar aqui. Está escrito. Não. Segunda cor em 5.16. Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Quando eu falar com o meu irmão, Quando eu perder a paciência com o meu irmão, Quando eu quero ser brava com ele, Ou falar algo que não o edifique, Mas que o deixe irado, Ou falar dele pelas costas mesmo, Eu preciso entender que ele também é um filho de Deus. Preciso entender também sobre o mundo espiritual. Preciso entender que, às vezes, O que ele fala e o modo como ele age, Eu não posso ser o juiz dele. Eu tenho que ser um apoio. Um apoio no sentido de correção, De orar pela vida dele. E orientá-lo a ser melhor, Se eu tiver essa intimidade com ele. Nós continuamente tomamos escolhas erradas. Puxa, Tiago diz aqui, Meus irmãos, isso não está certo. A língua é uma chama de fogo. Pois é. Vamos deixá-la parecida com Cristo. Como água. Como a voz de muitas águas está escrita. Olha isso aqui. Faça a sua escolha. Continuando aqui, Versículo 11. A caso de uma mesma fonte, Pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas, Ou a videira produzir figo. Ou seja, Você é videira, Mas não produz... Videira é uva, né? Não produz uvas. Você é figueira, Mas em vez de produzir a fruta da figueira, O figo, Você produz azeitonas. Ou seja, Você é uma coisa, Mas fala outra. Você não age de acordo com o que você acredita. Da mesma forma, Não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E o choice. Do it. Pois é bilíngua aqui. Faça a sua escolha. Veja em seguida o que está escrito. Eu continuei aqui em Efésios, Tiago 3, tá? Versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, Demonstrem isso. Vivendo honradamente. Realizando boas obras. Com a humildade que vem da sabedoria. De onde vem essa sabedoria? De Deus. De Deus. Eu vou continuar lendo aqui na Bíblia. Que essa aqui é muito boa, Porque tinha acabado o espaço no slide. E eu vou continuar lendo aqui, ó. Tiago 3. Por quê? Viver honradamente é você fazer Uma boa escolha de palavras. Isso é uma forma de honrar. Aqui no versículo 15, Está escrito assim. Porque essas coisas, Aqueles que encobrem a verdade Com vanglorias e mentiras, Essas coisas, Não são a espécie de sabedoria Que vem do alto. Antes, São terrenas Mundanas E demoníacas. Veja o que está na nossa boca. Precisamos viver, queridos, Honradamente. Nós somos conhecidos Pelo que estamos falando. E não só isso. Eu não estou falando só da sua reputação. Eu estou falando da sua vida também. O que você fala, Traz o que para você? Porque no final dessa aula, Eu vou falar As bênçãos De fazer boa escolha de palavras. Mas vamos continuar por aqui. Efésios 4. Ah, Letícia. São só palavras. Pois bem, então vamos ler. Se são só palavras, vamos lá. Jesus Cristo. Deixem que o Espírito Renove os seus pensamentos E atitudes. Aleluia. E revistam-se Da sua nova natureza Criada Para ser verdadeiramente Justa E santa Como? Deus. Então, Deixem que o Espírito Renove Os seus pensamentos. Logo, Se é novo Se está escrito aqui Que você precisa se revestir De uma nova natureza Logo, A forma como você fala Se refere à sua Antiga Natureza Então, não tem nada mais A ver com você Precisamos nos revestir E viver de modo digno Portanto, Versículo 25 Aqui está escrito Em Fezios 4 O tema dessa Desse capítulo Se chama Filhos da Luz Viver como Filhos da Luz Na verdade É descrito assim Portanto, Versículo 25 Abandonem a mentira E digam a verdade A seu próximo Pois somos Todos partes Do mesmo corpo Gente Nós Temos o costume De falar mentirinhas Mentirinhas Que nos livram Que nos livram De qualquer coisa De dar explicação E tem uma palavra Em provérbio Sobre isso Lá pra frente Que eu até coloquei Uma cara de assustado Que eu fiquei tão assim Que eu falei Meu Jesus Então, olha só Somos partes Do mesmo corpo Não diga mentirinhas Se você Você percebe Aí vou falar Que eu vou Mas se você não vai Por que tu fala Que tu vai Eu peco nisso também Às vezes eu falo Ah, vamos marcar Mas eu nem Eu nem queria marcar Porque eu não tenho tempo Então eu estou mentindo Estou falando de mim também Ah, eu vou falar Que aconteceu isso Vou falar que eu não sabia Mas sabia o que estava acontecendo Então essas pequenas mentirinhas Vão tornando a gente Cada vez mais suscetível A mentir E a mentira Não tem que ter nada A ver com a vida De um cristão Precisamos falar A verdade está escrita aqui Abandonem a mentira Isso falou muito comigo Versículo 26 E não pequem Ao permitir Que a ira Os controle Acalmem a ira Antes que o sol se ponha Para de ficar Sabe o que? Cinco dias Sem falar com teu marido Com a tua esposa Ai, já faz um mês Que eu não olho na cara dela Por quê? Por quê? Ah, porque ela fez isso comigo E tu não quer roubo com ninguém Você é melhor No sentido assim Ah, mas eu nunca errei nisso E tu nunca vai errar Como é que tu sabe disso? Então a gente se coloca Numa posição De falar assim Não, ele está muito errado Ela está muito errada Eu só vou falar com ela Eu só vou falar com ele Quando ele vira até me E pedir desculpa Quando elas viram Por quê? Por quê? Porque você é orgulhoso Ao ponto De não ser humilde o suficiente Para reconhecer De que você pode cometer Os mesmos erros Agora ou no futuro Quem é cristão De verdade, meus amigos Aprende a ceder Jesus morreu por você E tu nem merecia Eu fico Quando eu acho Que eu posso julgar alguém Eu fico Pô Quem sou eu Para fazer isso? Eu erro tanto quanto E se eu olhar para mim Talvez eu seja até pior Que essa pessoa Olhe para si, queridos Veja onde que você O que você precisa melhorar O que você precisa fazer Acalmem a ira Antes que o sol se Antes De o sol se impor Antes de dormir Com o olho atravessado Para o seu marido Para a sua esposa Com o amigo Vá até ele e fala Olha Eu estou realmente triste com você O que você falou Magoou meu coração Eu não gostaria Que acontecesse Novamente A sua reação comigo Foi assim? Por quê? O que eu fiz Para que você falasse Dessa forma comigo? Sejamos humildes Para que a ira Não seja recorrente Na nossa vida Para que a gente Viva uma vida Abundante Feliz Pacífica Cheia de paz Entende? O que você perdoa O que você Ouve Não tem só a ver Com o outro não O que você O que você O que você decide Perdoar Você está se livrando De levar cargas Que não são suas Queridos É um ato De amor próprio Amor próprio Não é só fazer Uma escova no cabelo Amor próprio É escolher Boas palavras É escolher Ser gentil É escolher Ser humilde É ceder Quando necessário A Fran colocou aí Sim, sim, não, não É É dizer sim Quando é para dizer sim E não ter medo de dizer não Quando for para dizer não Alguns anos atrás Uns quatro Cinco anos atrás Eu estava com muita dificuldade De dizer não E aí eu comprei Um livro que se chama Essencialismo E eu li Meu A palavra já muda Já muda a minha vida Mas esse livro Também cooperou muito Por que a gente tem Tanto medo De dizer não Jesus tinha Tanta facilidade O Rico lá perguntou O que eu faço Para Para entrar No reino dos céus E Jesus não teve O medo de falar Cara, vem de tudo Me segue Ele poderia maciar O ego do outro Mas não o fez Porque Jesus Ele é a verdade E está escrito Em sua palavra Que nós precisamos Ser parecidos Com Cristo Mas olha só Acalmem a ira Antes que o só se ponha Pois Ela cria Aquiles Olha bem Atenção Não Atenção aqui Ela cria O que que cria? A ira A ira cria Você ficar irado Você escolher Ficar com raiva Por muito tempo Isso cria Oportunidades Para quem? Para Deus? Não Para o diabo O diabo existe O mundo espiritual existe Tudo que você escolhe fazer Tudo que você escolhe falar Tem um peso no mundo espiritual A forma como você decide viver Pode criar oportunidades Para o diabo agir na sua vida E outras escolhas Que você pode fazer Está escrito Não atrapalhe o Espírito Santo Está escrito em Efésio Não atrapalhe Deixe o Espírito Santo agir Queridos Dê oportunidade Dê espaço para o Espírito E não para o diabo Quando você for falar Alguma coisa de alguém Pense Nas possibilidades O que que pode acontecer Se eu falar isso? Eu comecei a aula assim Isso vai criar uma oportunidade Para o diabo Espalhar por aí Que eu sou uma fofoqueira Que eu sou um fofoqueiro Que eu brigo com a minha mulher Em casa Que eu brigo com o meu marido Em casa Roupa suja A gente se lava Em casa Não fique contando Sua vida para qualquer um não Eu errava muito nisso Quando eu não dirigia Já faz uns 4 anos Eu pegava muito Uber Quando eu tinha 20, 22 anos Às vezes os Uber Sabiam tudo da minha vida Pouquíssima coisa Eu tinha muita facilidade de abrir Eu sou muito comunicativa Então qualquer coisa A gente estava falando Caramba, eu sou formada Eu fiz faculdade não sei na onde Eu trabalho não sei na onde Eu fiquei isso Que isso A gente se abre coisas Pessoas para qualquer um Por aí Tenha cuidado Tem coisas Tem pessoas que não Precisam ouvir Sobre os seus sonhos Sobre as suas metas Guarde-as Tem coisas que é legal Compartilhar Eu uso as minhas redes sociais Para compartilhar Bastante coisa Mas eu tenho muito cuidado Com o que eu compartilho Eu compartilho aquilo Aquilo que pode edificar Minha irmã Aquilo que eu falo assim Ah, não tem problema Não é legal O que a pessoa vai Entender sobre isso? Porque eu sou responsável Por ele Eu vi um vídeo Esses dias De uma moça Falando assim Um vídeo, né? Um rio Até umas amigas minhas Compartilharam É... Se o meu filho Não entrar no reino dos céus Eu falei como mãe Se ele ganhar Globos de ouro Grammys Mas não entrar no reino dos céus Eu falei como mãe Eu olhei aquilo ali e falei Não, moça Então, quer dizer Que todas as mães Que ensinaram o filho O caminho E quando eles fizeram 18, 19 anos Eles se desviaram Porque fizeram más escolhas Quer dizer que todas essas mães São fracassadas? A pessoa adulta Faz suas próprias escolhas Precisa... Ai, a Fran Foi tu que me compartilhou Eu falei, eu ia falar contigo depois Mas eu entendi O sentido que você compartilhou Porque a gente tem que... Eu te conheço, né? Então, a gente tem que É... Oferecer Cristo A nossos filhos Isso eu entendi O que ela... O que ela compartilhou, né? Isso eu entendi É verdade É fato Nós temos que apontar O caminho para os nossos filhos Mas Se eles Quando forem adultos Escolherem outros caminhos Não quer dizer que fracassamos Então, o sentido da mensagem Que a moça colocou Tem dois caminhos Falar para as mães Apontem Cristo Tem duas mensagens Aponte Cristo para os seus filhos Mais do que ganhar tesouros E rendos dessa terra Uma ótima mensagem O vídeo tem Que a gente tem que apontar Cristo Para os nossos filhos Ótima mensagem Mas A mesma frase Faz conotação A uma mensagem Chamando essas mães De fracassadas Como se Os filhos que Se perderam Se desviaram Fosse culpa 100% dos pais Nós precisamos ter cuidado Com o que escrever Nas redes sociais Cuidado com o que falar Olha só o perigo Ajudou algumas mães A terem boa reflexão Mas chamou outras mães De falhas Como eu falei Precisamos ter responsabilidade No que falamos Agora veja bem aqui Pelo amor de Deus Eu coloquei aqui Pelo amor de Deus Não dá para viver Como filho da luz Se não falar Como filho da luz Ah, meus amigos Escrevi aí O mundo fala De uma forma Se tu tiver A mesma fala Que o mundo, né Por que você tem De diferente? Mas, ah, Letícia Eu não quero ser diferente Pois é, sinto muito Sinto muito Porque esse é o caminho Daqueles que estão em Jesus Ser diferente Porque nós somos Sal na terra E luz no mundo A luz do mundo É ele Nós refletimos A luz dele Porque está escrito Jesus fala Que o mundo Conhecerão vocês Pela forma como Vocês o amam Porque aqueles Que amam como eu amei Serão meus discípulos São meus discípulos Vocês serão conhecidos Pela forma como Vocês amam Está escrito A forma como Vocês são Os demais Me conhecerão Olha aí Gente O que você tem De diferente? Tem lugares Que nós vamos Olha aí Gabriela Está falando aqui Nossa Acabei de abrir O chat Vocês estão falando Bastante aí Que legal E se vocês quiserem Falar alguma coisa A gente levanta a mãozinha Pode falar, tá? Pode falar É, levanta a mãozinha É só abrir o microfone E falar Por favor, fala Para eu até saber O feedback Se vocês estão achando Legal o que vocês pensam Sobre isso, tá? É Ah, meus amigos Então aí Eu coloquei aí Nós somos Adiferentes Gente Não precisamos Falar Como os que falam Com o que O que o mundo fala Olha aí Conselhos bíblicos Sobre a boca Palavras torpes Palavrões Ah, eles são só palavras Tá Por que que não é legal O crente falar palavrão Olha só O que está escrito Palavras torpes Efésios 4,29 Evitei O linguajar sujo E insultante Que todas as suas palavras Sejam boas e úteis Afim de dar ânimo Àqueles que as ouvirem Palavras torpes São o quê? Linguajar sujo E insultante Os palavrões São isso, gente Sujos Com conotações Terríveis Falam do nosso corpo Deprecia a mulher Deprecia o homem Deprecia a vida Um cristão Fala coisas boas E úteis Que dá ânimo Alguém já assistiu O Fada do Dente? Que era o Aquela Aquele filme Que a menina tinha sonho Sonho, sonho E a cara ia lá E acabava com o filho das meninas Quando algum amigo Diz algo pra você Falando assim Ai Jesus falou comigo Que Eu irei pelas nações Você é quem? A sua resposta é qual? Ah, vê isso aí direito Porque não é tão fácil assim Você não fala inglês Você não fala isso Você não tem nem passaporte Como que Deus fala isso? Eu acho melhor Você revê aí Fala quando é direito Ou Você é aquele que fala assim Minha amiga Glória a Deus Que o Senhor Falou isso com você Vamos correr atrás Pra que Não que o Senhor Precise de ajuda Mas continue orando Sobre isso Pra que ele realmente Te leve Pra que Você seja usada Por aí Que você abençoe Muitos por aí Você é o tipo de amigo Que coloca dúvida No coração do teu amigo? Ou que ora Junto com ele Pra que ele Viva a promessa de Deus? Isso diz muito Sobre você Nossas palavras Precisam dar Ânimo E não Depreciar O outro Não colocar dúvidas Sobre Ah, eu senti Que eu devo fazer isso Você sentiu mesmo Glória a Deus Então faça Se Deus está com você Se você sentiu Que é de Deus Meu irmão Eu posso até orar Por você Pra que ele te capacite Ainda mais Ou você é aquele Que fala Ah, não Não, não Isso é coisa Acho que a pessoa Falou errado pra você Não, meus amigos Sejamos bons amigos Que não Que não Que não fica do lado Só nos tempos bons Que no tempo ruim Nos tempos ruins Tem uma palavra De ânimo na sua boca Pra ajudar esse amigo Essa amiga Que precisa Pra que no dia mal No seu dia mal Você tenha um bom amigo Que pode te ajudar também As pessoas que tem Boas palavras Em sua boca A pessoa que tem A boca cheia Da palavra de Deus São procuradas Elas são procuradas assim Ah, eu preciso De uma Eu preciso que alguém fale comigo Que me dê um conselho bom Olha, eu vim falar com você Porque eu sei que você tem Você lê a palavra Eu vejo que você tem Conselhos bons Você pode me aconselhar aqui? Ou você é aquele Que ninguém quer falar? Porque o que te falam Você conta por aí Você não é confiável Tudo que chega em você Espalha Gente Vamos ser confiáveis Pessoas que podem Ajudar Aconselhar Ter bons conselhos Não sejamos Invejosos Porque às vezes As pessoas falam assim Ah Eu acho Eu não acho Que essa sua promessa É realmente Sobre isso Ah, então você queria A promessa Você queria pra você Então Se fosse pra você Se a promessa fosse Pra mim tava tudo bem Mas como é pro outro A gente não tem tanta certeza Ah, querido Vai descobrir teu propósito Eu tô indo descobrir o meu Porque eu não quero viver O dos outros, não Gente A nossa palavra A nossa boca Precisa estar cheia Da palavra de Deus Olha o que tá escrito aqui Segundo conselho Falar demais Provérbios 13 e 3 Quem guarda a sua boca Guarda a sua vida Mas quem fala demais Acaba se arruinando Sabe aquele meme? Eu já vi até um meme Vocês vão lembrar, né? Quando você Tem um meme A pessoa tá falando assim Quando você vê Que falou toda a sua vida Pra uma pessoa fofoqueira Aí tem a pessoa assim Meu Deus Eu já cometi esse erro E às vezes Quando eu Falo assim Quando eu vou falar Eu Eu volto Eu continuamente Falo pra mim mesma Gente Letícia Para De Falar Escute mais Eu tava até falando Com uma amiga Acho que antes de ontem Nós estamos acabando a aula, tá? É Precisamos ter Ser tábias Sábias no que falar Precisamos entrar com soluções E não com problemas Tá acabando Calma Fica aí Mais conselhos Fazer politicagem Não é política da política do governo, tá? Fazer política Manter a Manter ali a Como é que pode? A boa vizinhança Existe uma linha Tênue Tênue Uma linha tênue Entre Praticar a boa vizinhança Que é O que tá escrito em Romanos Sobre Ter paz com todos Sobre viver em harmonia com todos E isso é bom Isso é de Deus Ter uma boa vizinhança Viver em harmonia com os irmãos Está escrito Isso é bom Mas Falsidade é uma outra coisa Né? A falsidade de tu manter ali o bacaninha de um lado Mas Por trás E a gente continua falando O que não é pela frente Então precisamos discernir Gente Essa aula aqui parece que eu tô Julgando Não Tô falando de Tô falando de nós Como melhorar Não tô falando que ninguém é Tá? Tô falando que como melhorar E que nós precisamos estar atentos assim Como eu também já estou atenta Olha o texto que tem a FES 415 Em vez disso Falaremos a verdade Em amor Tornando-nos Em todos os aspectos Mais parecidos com Cristo Que é a cabeça Agora Eu queria que alguém Abrisse aí em Provérbios 24, 12 É Eu queria que alguém lesse pra mim Porque eu tô cansada de ouvir minha voz Quero outra pessoa aí É Alguém? Levanta a mãozinha Que pode ler pra mim? Eu posso ler aqui, Lê Deixa só eu achar aqui, tá? Tá bom, Matheus Provérbios 24, 12 Não tem que ler aqui, hein? Não tem que ler aqui, vamos lá Não tem que ler aqui, vamos lá Não tem que ler aqui, né? Eu estou te ver, vamos lá Achei aqui, eu vou ler, tá? Tá bom Eu tô pelo celular Tá meio lento Tá bom Posso ler? Começar, tá? Pode ler Se disserdes Eis que o não sabemos Porventura, aquele que pondera os corações não o considerará Aquele que atenta para tua alma não o saberá Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Pois é Olha só O que o Mateus leu pra gente Na minha versão Tá ainda mais claro Olha isso aqui Não se desculpe dizendo Não sabia o que estava acontecendo Lembre-se de que Deus conhece cada coração Aquele que zela por sua vida, que é Deus, né? Sabe que você estava ciente, sim Você tá falando que não sabia Mas ele sabe que você sabia E então ele retribuirá a cada um conforme as suas ações Veja bem, gente Não se desculpe dizendo que você não sabia Porque ele que está no céu sabia o que você sabia O que que está escrito aqui? Só sobre uma situação específica? Não O Senhor sabe a intenção do seu coração Quando você mente para o outro O outro pode não descobrir Mas ao mentir Não tem a ver com o outro Você tá mentindo primeiramente pra Deus Como se isso fosse capaz de ser feito Precisamos lembrar que Deus está Nos ouvindo Ele sabe o que está dentro de nós Ele sonda os nossos corações E ele pondera, como o Mateus lê Ele pondera os nossos corações Veja sobre a ética na linguagem O que é ter ética? O que? Ética é só no ambiente do trabalho? Não, ética é na vida Olha o que está escrito em Provérbios 11, 9 O hipócrita com a boca destorce o seu coração Mas os justos se libertam pelo conhecimento Por que isso se chama de hipócrita? Por que tem essa palavra aí? Está escrito hipócrita com a boca destorce o seu próximo? Por que? O hipócrita ele destrói o seu próximo? Mas ele está sendo destruído Pelas próprias palavras também Ou seja, hipócrita é aquele que prega Mas não faz Então, o hipócrita com a boca destorce o seu próximo Como se ele nunca errasse Esse é o ponto O ponto é falar do pecado alheio E não olhar para o seu próprio pecado Esse é o ponto da língua Por isso que ele nos chama de hipócrita a palavra Você fala do seu irmão por aí Como se você fosse santo Corrija o seu amor O seu irmão em amor Aqui, nós lemos antes Falaremos a verdade em amor Eu tinha falado com uma amiga sobre isso Que uma pessoa tinha usado Uma roupa que não era muito agradável Aí falaram Ai, a roupa dela Não sei o que lá Vai lá na pessoa Fala assim Olha Você está um pouco exposta aqui Posso arrumar? Arruma aqui um pouquinho Se o ambiente for bom Para isso também Mas não fale Corrige na hora Ou corrija outro dia Tenha cuidado Às vezes a pessoa Não, não viu Aí tem um monte de gente falando dela Mas ninguém a comunicou sobre isso Eu estava num lugar Que o biquíni da moça Estava saindo aqui E aí começaram Aí podiam falar dela Caramba Olha só que descuidado A pessoa não viu Aí ao invés de falar dela Caramba, olha lá A pessoa não sabe o que faz, né? Usa um negócio desse Vai lá, querido Vai lá e fala assim Olha Está aparecendo aqui Posso amarrar para você? Poxa A quantidade de gente comigo Eu falei A poça falou Nossa, amarra assim Eu não vi Ao invés de criar uma fofoca Sobre isso Ajude a pessoa Para a pessoa não ficar mal falada Tenha amor pelos seus irmãos O que você fala Pode deixar uma pessoa mal falada? Por quê? Porque você decidiu Que a pessoa está lendo mal? Quem é você? E quem sou eu Para decidir isso? E se nós vemos Que está acontecendo Alguma coisa de errada Com o irmão Se nós vemos Que ela está falando Um pouquinho demais Se a gente está vendo Que é preciso corrigir Algo sobre ela Ao invés de falar Com isso Sobre isso Com os outros Fale com ela Fale com ele Irmã, estou ouvindo aqui Em amor Falar com vocês Falar com você O que você está O que você pensa Sobre isso Eu vi que sua fala Não foi muito legal Eu posso te dar um conselho? Ou é tranquilo mesmo? Aí a pessoa Você vê Se a pessoa está disposta A mudar Se a pessoa não está disposta A mudar Ou você fala Olha aí Temos que ter cuidado Para não gerar Um falso testemunho Exatamente, Matheus Nós criamos Falsos testemunhos Dos outros Aí as pessoas Ficam sendo faladas Mal faladas Por aí Porque você decidiu isso? Que tipo de cristão Estamos sendo? A nossa boca Está cheia Do quê? Isso é ter ética Ter ética É não ser hipócrita É se colocar no lugar do irmão Achando que você também pode ser errado Porque você corrigindo em amor No momento que você errar E você vai errar Assim como eu vou errar Quando eu vou corrigir em amor uma pessoa Eu falo assim Os erros dos outros Eu preciso que as pessoas Saibam lidar Com os meus erros Porque se eu for juiz dos outros Eles serão os meus juízes Pois é Provérbios 10, 18 O que encobre o ódio Tem lábios falsos E o que divulga a ama-fama É um insensato O que divulga a ama-fama É um insensato Provérbios 10, 18 O mexeriqueiro Revela Não Provérbios 11, 13 Está embaixo o versículo O mexeriqueiro Revela o segredo Mas o fiel De espírito O mantém oculto O fiel Eu não lembro o livro agora Não sei se é Gálatas ou Timóteo Tem um capítulo Falando que somos chamados A fidelidade Depois eu trago pra vocês Nós somos chamados A fidelidade Queridos Pois é Existem aí Mais alguns Slides Paramos no 10 Tem 20 slides Eu vou continuar Já sabia que nós pararíamos aqui Porque não daria tempo É 11,58 Eu vou interromper o compartilhamento Nós continuaremos na próxima aula Eu sei que está legal Sei que precisamos conversar bastante sobre isso Mas eu não vou ser descuidosa com vocês Sei que todos aqui têm uma vida Então eu agradeço por vocês terem entrado Por favor Entrem no domingo que vem Às 11 horas Para a gente continuar a nossa aula Amém? Vamos orar para terminar? Olha a Fran Você falou aí Fran, se tu quer orar para a gente Semana passada tu nem conseguiu Orar, né? Teu microfone não estava muito bom Quer orar conosco? Para a gente? Amém Muito boa essa palavra Amém A Fran saiu já? Ai, está aberto o microfone Caramba, de novo Então eu vou chamar uma menina nova aqui Que entrou Elionay Elionay que está conosco hoje Lá da Assembleia Elionay Pode orar para a gente terminar Oi Que a Letícia Que o Senhor fique conosco nesse dia Que o Senhor nos abençoe cada vez mais Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Obrigada, Elionay Bom domingo Bom domingo, gente Deus abençoe Beijo Ana